Senhoras e senhores, voltamos! 1 a 12, 1 em história! Tava com saudade de mim? 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 Aqui, ó, Michael Douglas! Presente, Michael Douglas! Voltamos! Esse quadro que faz muito sucesso no YouTube! Cinco pessoas pediram pra eu voltar! E hoje, eu vou trazer nada mais! Ninguém menos! Ninguém mais hipócrita! Eu não conheço ninguém mais hipócrita que ele! Vocês devem conhecer... Vocês não conhecem ele ainda do meu canal? Mas eu vou soltar essa vinheta que vocês vão lembrar! Presta atenção! Ó a vinheta aí, ó! Senhoras e senhores, com vocês! Em pessoa e doença, Joga Almeida! Jovem! Alcoólatra! E prostituto aos 20 anos! Ele é igual a Cristiano Ief! Quem é que é? Cristiano Ief? Não sei quem é! Tua mãe não fez, tu assisti! Ah, Kids é da coisa do Kids? Não, Cristiano Ief, cara, é a drogada... Ah, drogada! E eu assisti Kids do Leonardo DiCaprio! Hã? Kids? Hã? Kids? Kids? Hã? Kids? Você não assistiu o Leonardo DiCaprio? É a drogada também? Nossa, demais! Então eu assisti! Vai tomar no cu do bode aqui, ó! Ah, é? Cachaça aí? No cu do bode aqui, ó! Colou o zébis aqui, ó! Colou o zébis aqui, ó! Um brinde! Viva a saúde e a imunidade! Um brinde e a imunidade! Isso aqui tá... Filha da... Isso tá forte! Pra caralho! Tu, isso aqui é o Diogo Almeida, o rei da doença venérea! Ele que já pegou de estotococos... Só um Wolverine, de tudo! Ele lá que tá bacia no vivo até... Eu acho que você tá amarelo! Tô, né? Não, não começa não! Eu quase soltei a música do Cazuza pra ele entrar! Tem uma história muito... Que sirva de lição pra você! Pra você, jovem, que tá jogando descalço! Presta atenção! Temos aqui o Pilipo do ex! A rola que matou o Cazuza aqui, ó! Vai fazer chão junto no Curitiba Comedy! Uma vez, eu fui fazer compra... Eu fui passar a compra... Ela tava passando e ela tava me sentindo... Ela tava me querendo! A caixa? A caixa! Nossa! Eu já comi ela com frangazinha do mercado! Ela falou, quer CPF na nossa? Quer CPF na nossa? Não, depois ela tava me querendo! Aí eu falei assim, ah! Nossa, comprei tanta coisa! Não sei se eu vou conseguir levar tudo isso sozinho pro carro! E tinha uma manteiga e um leite! Ela falou, ó! Se você quiser, eu te ajudo! Você quer... Não, não! Aí... Aí eu falei, ah! Então vamos lá, me ajuda! Aí nós vamos ali, se pegamos ali no estacionamento do mercado! Que pecado que era? Só pra gente deixar? Conta! Tá! Mercado da família! Aí nesse dia não conseguiu nada, mas depois nós marcamos e tal! Ela é uma gordinha, bonitinha! Corada! Eu gosto de coradinha! Eu gosto de coradinha! Você põe o dedo mesmo, a cor... Sabe quando eu ferrei? Você põe o dedo, a cor volta rápido! Você indica que a pessoa tá bem, a circulação tá boa! Aí... E eu fiz todos os testes neles! Pedi o pulso, tudo! Aquele cheiro de bacon com os alimentos! O cabelo sedoso, não tava caindo, o cabelo bom, o pulso funcionando... Mas que pessoa que ia dar com o cabelo caindo, o jogo? Esse jogo dá pra jogar descalço! Esse jogo aí! Aí fui! Jogou dentro do estacionamento? Não! Depois! Marcamos outro dia! Mas fui! Já entrei em campo descalço, jogamos e tal! E quando ela gostava, ela falava o quê? Você tem essa nota? Ela... Você tem essa nota! Não tem essa nota! Força o Jacó Marley, eu vou lá! Tem o clube Jacó? Aí, aí, beleza, aconteceu e tal! E foi bacana! Nunca mais vi! Uns dois meses depois, eu sempre alçom, eu sou boa, né? Foi eu doar sangue! Fui lá, doação de sangue, tirou o sangue e tal! E eles dão bolacha! Não tem nada a ver! Você vai dar bolacha depois? Aí fui! E o... Dois meses, doi sangue, de boa! Tava trabalhando! Aí no outro dia ligou! Doei sangue na quarta, na quinta-feira me ligou a mulher! Doi minha pai! Falei, o senhor Diogo Almeida! Falei, opa! Falei, o senhor doa sangue? Depende! Doa sangue com o GPS, mas nada! Doe sangue, claro! Sempre doa sangue! Sim! Falei, então, é... E sempre foi barrado? Não, não! Seu sangue... Nó, limpa! Aí ela falou assim, é... O senhor Diogo Almeida, a gente precisa que o senhor venha conversar aqui, que teve uma inconsistência no seu sangue! Eu acho que falta você tomar a calda de mocotó, a calinha caipira, falta um negócio! Inconsistência! O que seria uma inconsistência? Eu falei, tá bom, mãe, eu vou! Isso era, tipo, três horas da tarde, eu desliguei... De uma quarta-feira que nós estávamos fazendo show no Curitiba Comedy! Desliguei o telefone, mas daí me bateu você! Por que que é uma inconsistência no sangue? Falta de tutano? É! Talvez! Aí eu liguei pra ela... Tomou sopa de prego já? Só falta de ferro! Um caldo de feijão, eu como casquinha de machucado! Será que é aquela casquinha dela? Essa que é uma ferida! Casca de ferida! Aí, doce, aí a hora que ela foi inconsistência, mas depois eu fiquei remoendo, eu falei, não, tem uma coisa errada, pra ela me ligar, foi a grávida! Tem que ter dado um... Aí eu liguei pra ela de novo, falou, ó, me ligaram aí do E.M. Pardo, eu falei, o senhor Diogo? Eu falei, sou eu! Foi eu que liguei! Aí ela falou, não, já me fala em torno real! Se for uma coisa grave, já me fala já! Já passa o que eu tenho! Aí ela falou, não, o que você tem, senhor Diogo? É só o... O médico pode falar pro senhor! Eu tô autorizada a falar pro senhor! Entendi! Aí ela falou que é só o médico, eu já falei, não, tô podre! Podre de AIDS! Já imaginei 12 comprimidão passando na minha garganta! Qual que que é a usada? 12 comprimidão que parece uma creme e caca! Quando você tem, eu não sei se você já passou por isso, você acha que você tem, que eu falei, eu tô com AIDS! Tô com AIDS! Você sai na rua... Já pensou na máquina de Imbodialis! Não! Lá, 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 lá! Passando o sangue! Você sai na rua, é... Você vê o Cazuza tocando, você liga a televisão, aparece o Drauzio Varela, é só isso, a sua vida vira isso! Tô com AIDS, eu tô com AIDS, eu cheguei no Comedy Club, o... o... o Serginho falou, Diogo, você tá bem? Eu falei, nossa, até ele já tá sabendo! Puta que pariu, tá ruim! Aí, não dormi, cara! Uma noite inteira, tô com AIDS! Tudo isso por causa do CPS, mas nada! É! E aí, eu falei, a gordinha coradinha, olha pra você ver como, né? Quem vê sangue, não vê coração! Minha conversa era com o médico às 11 da manhã! Às 11 da manhã, nem eu sei, às 7 horas da manhã, eu tava lá! Queria saber da desgraça cedo! Eu vomitei no consultório esperando o médico! Eu não ia nunca mais! Aí, a primeira vinha, eu falei, nossa, o vômito tá rala, a imunidade tá... Você não comeu, nem que eu sequer feridas de entrar! Aí, eu cheguei, eu apreensivo, apreensivo, passando um filme da minha vida toda hora, eu falei, nossa senhora, eu vou morrer, tenho AIDS, puta que pariu! Às 11 da manhã, um médico, um bigodão, assim, me chamou, sou o Diogo, já tava no andador, já! Já entrou com muito ferida dos outros, quem tinha ferido e amassou... Aí, eu entrei, aí, ela falou assim, ó, Diogo, falou, ó, você tá com o seu exame aqui, e deu aqui que você tá... PARA, 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 PARA! Tô brincando, aqui não é João Kleber, vai! Não, deu aqui no seu laudo aqui que você tá com uma doença sexualmente transmissível. É AIDS. Nessa hora, eu... Desamar, é AIDS. Peraí, nesse momento que parou, você pensava o quê? Você ia usar camisinha ou ia passar pra todo mundo? Olha, agora, já que tem como controlar, eu vou conscientizar outras pessoas também. Não ia passar pra frente? Não, e eu ia tirar umas 4, 5 pessoas que eu ia ter que ligar, falou, Sibere, como é que você tá? Tudo bem? Aí, o Wayne falou, Diogo, deu um sexualmente transmissível, travei, aí ele virou, rapaz, deu aqui no exame que você tem sífilis. Aí! Graças a Deus! Pô, pô! Sífilis, nossa senhora! Sífilis é alegria, né? É casca pra sempre! É bezetacil, que se foda! É, rapaz, mas eu aprendi lição. Eu aprendi lição? Você tem que fazer, e assim que você acabar, você lava com álcool gel, que não fica nada. Você passa álcool gel, não sei lá. É, Mercílio, passa o álcool gel e deixa o seco. Não, deixa, deixa curtindo, mata tudo, mata tudo. Tipo e conserva? Tipo e conserva. Passa o álcool gel, queima, você sentiu queimou, você deixa. Ele dá uma borbulhada, efervesse. Ele passou um endo na rola, sabe? Aí tive, me curei, mas sabe o que é o pior de tudo? Assim que você cura, mas a coceira fica... Senhoras e senhores, esse foi uma dose de história com o Diogo Almeida. Se você curtir, vai no Insta do Diogo Almeida, que é... Diogo Almeida humorista. Muito obrigado, você que já teve uma doença aí, deixa o teu like, deixa nos comentários aí. Muito obrigado, Diogo Almeida humorista aí. E vamos encerrar com... Cana, cachaça e tarrafa... Cana, cachaça e tarrafa... Cana, cachaça e tarrafa... Você tenta dar nota? Aí você fez da fraca. Você tenta dar nada. Obrigado.